Fala aí, rapaziada! Vitor Doria com vocês aqui. Então, acabei de assistir esse evento Third Coast Grappling, né? Que acabou de acontecer lá em Houston. E, porra, cara, tenho vários comentários pra fazer. Primeiro, tô feliz pra cacete de ver, porra, praticamente o fim de semana inteiro de luta. Porque ontem teve o Fight to Win. Fight to Win, não. O Who's Number One, lá da Flow Grappling. Que foi também bem legal, bem legal. E, porra, altas lutas e tal. Mas eu não tô muito afim de comentar aquela luta toda, não. Quero falar desse comitê aí do Third Coast Grappling. Que foi, ó, porra, irado, irado. As chaves estavam muito fortes. O card tava muito bom, né? Então, vamos falar disso aqui. Pra começar, vamos falar do evento. Vamos lá. Como fã do jiu-jitsu, como apaixonado pela luta e tal, eu tô adorando. Eu quero é ver mais luta, eu quero ver mais evento e tal. Aquela coisa toda. Tô, porra, amarradão. Card foda. Porra, não tá tendo muita coisa. Tá tendo nada, né? Praticamente, gente, carente aí de evento. E aí, agora aconteceram algumas coisas. Esse card foi muito bom. Um card de chave de oito. Tipo campeonato. Adoro, adoro. Porra, foi bom pra cacete. Como espectador, como, sei lá, se eu não fosse tão fã de jiu-jitsu e assistisse a esse evento, eu ia achar uma bosta. Assim, uma bosta. O evento. Porque, cara, realmente, assim, o Who's Number One ontem também não tinha tendência, né? Aqui não tá podendo ir gente e tal. Então, eles tão fazendo uma versão um pouco menor do evento original porque não tem público. Então, entende-se. Não é problema. Mas, pô, o Who's Number One ontem tava lindo. O Fight to Winner, semana passada, tava lindo. Semana retrasada. Tava muito legal. Com o palco, com tudo. Tatamezão original grande. Tudo beleza. Só não tinha público. A iluminação e tal. Esse agora, o Third Coast, cara. Pô, eles fizeram troço muito meia boca. Muito meia boca. Botar dentro de uma academia. Ok, não é problema botar dentro de uma academia. O problema é você fazer um tatame minúsculo. E eu sei que, pô, já falaram uma vez. Ah, a gente gosta do tatame menor mesmo porque aí faz os caras estarem em combate o tempo todo. Porque o tatame é muito grande, dá muito espaço. Papo, né? Não tem espaço pra fazer. Aí bota o pequeno aí, qualquer coisa e vamos. Então, uma pena porque altas lutas poderiam ter sido dez vezes melhores as lutas. Mas os caras, pô, o tatame é muito pequeno. Toda hora saia, volta. Saia, volta no lugar. Saia, volta em pé. Pô, ruim pra cacete isso aí. E os comentaristas, bicho? Se você assistiu esse evento, você tá triste igual a mim. Porque, pô, os comentaristas horrorosos. Horrorosos. Uma luta ali, meu irmão. O Gabriel Arges e o Braguinha, meu irmão. O Gustavo Batista. Dois campeões mundiais dos melhores que eu já vi em atuação. Lutando um pra arrebentar com o outro. E o Zé Ruela no comentário dizendo. Ah, se eu fosse o Braguinha, eu faria isso. Ah, se eu fosse o Gabriel Arges, eu botava a mão aqui. Irmão, pô, tem que comer muita farinha pra tu ser um dele, né? Fala sério, né? Então eu achei até um desrespeito. Comentarista sem noção. Você é comentarista sem noção? Se tu não é o Rickson, meu irmão. Se tu não é o Roger Grace. Se tu não é o Rodolfo Vieira ou o Bochecha. Tu não fala essas merdas, não. Pelo amor de Deus. Nem eles eu acho que falariam. Imagina. Porra, meu irmão. É comédia, né? É piada. Então os caras são muito fracos. Muito fracos. E tudo de camisa florida, de gel no cabelo, óculos escuros. Não dá, bicho. Onde é que esses caras acharam essa galera aí? Bom, mas ok. Vamos pro que interessa. As lutas. Primeira luta. Pedro Marinho, Pedrinho contra o William Tackett. Eu tava louco pra ver essa luta de kimono. E também sem kimono. Quero ver essas duas. A de kimono hoje, cara. O Pedrinho, porra, tirou o moleque pra nada. O William é muito bom. O William Tackett é muito bom. Mas o Pedrinho é uma pedreira. Passou, passou, passando. Acho que passou duas vezes. Montou, pegou, sei lá. Ele fez 11x0 ali e ganhou. Porque se você fizer 11x0, para a luta. Como se tivesse finalizado. Ele fez 11x0 e acabou. A segunda luta da mesma chave ali foi o Roberto Gimenez contra o... Contra o Riba. Contra o Manuel Ribamar. O Riba tava muito bem, cara. Muito equilibrado. Difícil demais mexer aquele moleque. Ele tava muito bem. Passando muito bem, né? O Robertinho puxou pra guarda. Então o Riba tava passando muito bem. Mas aí, cara, numa dessas investidas de tentar passar, Sai o Robertinho voltando. O Robertinho deu um bote no triângulo ali. Meio triângulo, meio chave de braço. E pegou no braço. Pegou muito bonito, cara. O Robertinho é artista. O moleque tá muito bem. Acabou de pegar a faixa preta. E tá aí fazendo bagunça. Muito bom. Primeira luta do outro lado da chave. Foi o Jake Watson com o Gabriel Arges. Aí o Gabriel também, pô, foi bem demais. Didático, tranquilo. Foi daquele jeito dele ali que não erra. Que faz as coisas certinhas. Ter paciente. E ganhou a luta muito bem. Finalizou. Pegou as costas e finalizou no Mataleão. De kimono. Do cacete. Achei muito bom. Aí o comentarista, nessa hora, falou Ah, ele vai pegar as costas, mas ele vai tentar dar o Mataleão. Mas o Mataleão não é difícil pegar de kimono quando viu que ele tá batendo. Ou seja, o comentarista é um bosta. E a última luta desse lado, porra, o Braguinha, o Gustavo Batista, contra o... Quem foi o outro? Ah, o Jaime Canuto. Meu irmão, que lutão. Pelo amor de Deus, como é que tu mexe? O Jaime Canuto por cima, meu. O Braguinha fez guarda. E o Jaime Canuto por cima, meu irmão, não dava pra raspar o cara. Não dá. O Jaime passou um tempo aqui na academia, treinando com a gente aqui em Miami. Meu irmão, Deus me livre. O Jaime é muito duro. Aquele magro de aço. Muito duro. E lutou muito. Sete minutos de tempo regulamentar, né? Mais cinco de prorrogação. Foram doze minutos. E aí a decisão foi pro Braguinha. Eu achei até acertado que o Braguinha investiu mais nas posições. O Jaime teve que se defender muito. Mas se defendeu muito bem. Mas ganha que atacou mais. Então, porra, bem dado pro Braguinha. Aí, primeira semifinal do outro lado. Pedro Marinho e Roberto de Mendes. Essa é a antiga, né? Essa rixa aí. Eles já lutaram várias vezes, mas sempre sem kimono. Pedrinho ganhou as duas. Ganhou agora o Mundial Nogi dele. E dessa vez de kimono, cara. Pedrinho também tava bem. Passou a guarda do Roberto. Mas não estabilizou. Acho que não marcou os pontos. E tava indo bem, tava indo bem, tava indo bem. De repente, meu irmão. O Roberto vem num bote no braço ali, meu irmão. E pega. Falei, uau! Guarda fechada. Pegou a lapela do outro lado. Segurou a perna aqui. Foi tombando, tombando. Subiu no braço. Escalou e pegou. Pauleira. O Robertinho, duas lutas, duas finalizações no braço. Lindo de ver. E do outro lado, o Gabriel Arge com o Braguinha. Replay da final do Mundial. Por isso que eu digo. Uma luta dessa no tatame pequeno é até sacanagem, né, meu irmão? Pro final de Mundial. Mas foi um lutão. O Braguinha, sólido, que nem uma rocha, meu irmão, na guarda do Gabriel. E aí, pô, é aquela coisa. Ah, a galera tá voltando aí de quarentena. Não tá ninguém em forma. Não tá ninguém, né? Quem tá treinando, quem tá conseguindo. Não, parece que o Braguinha não parou, não, filho. Porque eu vou te falar. Sólido, que nem uma rocha. Passou a guarda do Gabriel no tempo regulamentar, que é missão impossível, né? Que não é, assim, é missão dificílima. E o Gabriel, o cara que tá acostumado a treinar com pressão de cima, pro Barral, né, professor dele. Pressão de cima, chove pedra. E ele tá acostumado, ele tá com essa pressão aí. Mas não deu, não, cara. O Braguinha passou a guarda dele no tempo regulamentar, terminou o tempo regulamentar, mesmo o Braguinha tendo ganho, tem a prorrogação, porque ou você finaliza ou você ganha de 11 a 0. Se não for acontecer nenhuma dessas duas coisas, então tem a prorrogação de cinco minutos. E na prorrogação, o Gabriel escolheu fazer guarda, ou o Braguinha escolheu ficar por cima. E aí começou... Eu nem expliquei a regra, mas, pô, se você assistiu, ou se você não assistiu, você também não tá entendendo nada, não tem problema. Mas o Gabriel fez guarda fechada ali, e o Braguinha abriu e passou. Assim, ele abriu, assim, não foi rápido, mas trabalhou, trabalhou, trabalhou. Gabriel fez as posições dele e tal. Mas aquela... O jeito do Braguinha de lutar é um jeito que eu gosto muito, até apesar de não ter a destreza dele, né? E nem nada dele. O cara é muito bom. Mas ele se joga ali na frente, meu irmão. E vai jogando pressão, e vai chumbando, e vai minando tuas pernas. Tem uma hora que você não consegue mais fazer guarda. É o que eu sinto. Eu nunca treinei com ele, mas é o que eu sinto de ver ali. Muito bonito. Passou no tempo regulamentar, e depois passou de novo na prorrogação e ganhou. Então foi pra final. Final, Braguinha e Roberto Gimenez. Nunca aconteceu essa luta. E, cara, muita gente falou, o que vocês acham? O que vocês acham? Eu acho que dá o Robertinho. O Robertinho tá pegando o braço de todo mundo. Pô, o Robertinho ganhou do Quina. Pô, não sei o quê. Sim, o moleque é muito bom. Ninguém tá discutindo isso. O moleque é muito bom. Mas, meu irmão, alguém me perguntou ali no telefone agora, eu falei mesmo, o Braguinha ganha. Braguinha é curto, Braguinha é pressão e vai ficar por cima. O moleque vai chamar ele na guarda e não vai ter como. Então o Robertinho começou surpreendendo lá. Logo no primeiro, segundo, ele tentou botar pra baixo, já correndo pras costas, abraçando as costas, pulou na guarda ali pra poder já pular, botar nos ganchos. O Braguinha conseguiu virar ali rápido e caiu fora do tatame, lógico. O tatame desse tamaninho. Caiu fora do tatame, mas o Braguinha por cima na guarda fechada. E aí, então, voltou a luta, aí guarda fechada ali, aí o Braguinha começou o trabalho dele mesmo. Abre a guarda, tranquilo, postura, joelhinho pra frente, pé apontando pra frente, aquela pressão toda hora pra frente, se jogando pra cima da perna do cara, aí engole um pé, vai e engole o outro, fica ali por cima jogando o joelho. Passou, filho. Passou. Passou passando. Passou montando. Passou montando. Ele passou a guarda do Roberto de Mendes montando. Ele 0x0, 7x0. Acabou o tempo regulamentar, não foi 11, então tem prorrogação. 7x0, mas tem prorrogação. 0x0 de novo. Começou, o Roberto puxou pra guarda, na guarda fechada, começou na guarda fechada ali. O Braguinha fez o quê? A mesma coisa. Levantou, abriu e passou. Passou já pro outro lado, pra caiu de 69. E ganhou. 10 mil dólar. 10 mil dólar, que hoje em real, dá uns 150 mil reais. Sei lá. Ganhou 10 mil dólar. Muito bom, cara. Foi um lutaço. Foi um torneio muito maneiro. Fiquei feliz de ter assistido. Assim, esses pormenores que eu falei do evento como um todo, paciência, cara. De repente os caras fizeram o que tinha pra fazer. Não tem muito lugar também podendo fazer evento. Eu até me sinto mal agora, tendo criticado o evento. Esquece o que eu falei aí. Na verdade, o tatame pequeno, eles fazem a coisa intencional. Eu acho uma besteira do cacete, mas eles falam que é pra ter mais combatividade. Mas de repente lá, o local que tinha pra fazer era esse e fizeram o que tinha de melhor. Então tá de parabéns, o Tercos Grappling, por ter feito o evento, ter pago os atletas e ter dado uma noite de alegria pra gente que gosta da luta, né? É isso, rapaziada. Semana que vem deve ter mais evento. Tá tendo evento agora todo final de semana. Aí vamos comentando aí, tá bom? Se tiver alguma dúvida do evento, pergunta aí que eu respondo pra você. Grande abraço aí. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu! E aí